Olá, bom dia a todos, aqui é Armando Pinto para a Dualtech.com Hoje para vos mostrar um conjunto que tem sido aquele que tem tido mais procura na nossa loja online Trata-se do Bumper Blade e das capas traseiras para o iPhone Hoje vou fazer isto de forma diferente, ou seja, vou começar de trás para a frente Começamos com a unidade já totalmente montada e vamos desmontar e com isso vermos de facto todas as particularidades desta bumper e capa traseira Relativamente a esta unidade, ela tem uma capa traseira Dualtech em aço escovado Se vocês virem no site existem diversas possibilidades em termos de materiais, de cores Desde vidro, aço escovado, ferro, portanto existem várias opções Esta é uma opção de aço escovado Como podem ver, em termos de qualidade, ela é perfeita Ok? E portanto, só para vocês terem uma ideia Portanto, as peças bem embaladas desta forma Portanto, trata-se de uma traseira completamente igual à original E eu vou só aqui Ok? Este é mais um exemplo Esta aço escovado parteado Ok? Acho que não vale a pena abrirmos mais Mas, para vocês terem uma ideia A substituição desta capa traseira é extremamente simples Não vamos ver isso aqui hoje Mas num próximo vídeo, eventualmente E se vocês sentirem essa necessidade Por favor, comentem no vídeo e digam que gostariam de ver E com certeza que eu farei essa mesma montagem De uma forma simples Ok? Portanto, trata-se então da substituição do vidro original Por este aço escovado Depois, o que vocês veem aqui é então a capa blade Como podem ver na loja online Existem três tipos de bumpers Uma preta, que é a que eu tenho aqui Uma gunmetal Podem ver no vídeo que, entretanto, vou colocar a passar por cima E uma em cromado O aspecto da case é este Portanto, o bumper que nós vamos ver já Como é que é colocado É posto aqui E preso por aro Aro este que pode ter várias cores Tenho aqui um azul Na embalagem tenho aqui um vermelho Existe em verde Em gunmetal Existem várias cores Portanto, a case é composta Ou o bumper é composta por O bumper em alumínio propriamente dito Mais este aro Como podem ver em termos de volume Ele acrescenta pouquíssimo volume E faz uma pequena transformação Na zona dos botões Transformando aqui em dois botões metálicos Deixando o orifício para retirarmos o som E na parte de cima Temos o corte Na nossa zona do jack Para o som E uma transformação Do nosso botão Que se se acordam Ou quem tem Sabe que o botão Do iPhone É retangular E aqui é substituído Por uma peça Redonda em metal Deste lado A abertura Para retirarmos o cartão SIM Ok E a parte de trás Também é recortada Sem problema nenhum Para ligarmos Os conectores Habituais E os orifícios Para o som Ok Como podem ver Em termos de volume Ele não acrescenta Praticamente volume nenhum Ao nosso iPhone Ok Torna assim um pouco mais pesado Mas Dá-nos aquela Sensação Digamos assim De De coisa Resistente Ok Relativamente à OLED Na embalagem Portanto Para além do bumper Obviamente O aro E Aqui na parte de baixo Da case Vêm As chaves Para apertarmos Parafusos suplentes E Umas borrachinhas Uns pads Para nós Darmos mais conforto A toda a volta Do nosso iPhone Portanto Vou fazer A desmontagem Ela tem Quatro parafusos Que os prendem Ok Aqui 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 Ok Vamos então Fazer isto Bom Retirando os parafusos Então ficamos com O nosso aro metálico Que Simplesmente sai Portanto é um aro Em metal Ok Ok E O nosso iPhone Sai desta forma Ok Cá estão Os tais Botõezinhos Ok E o nosso iPhone Com a tal Capa traseira Como podem ver Perfeito Em termos de Aquilo que é O trabalho final Podem obviamente Trocar a capa traseira E usarem um bumper normal Que temos aí na Loja online Os bumpers Apple Normais Ok Portanto A nossa Blade Trata-se de um aro Metálico Ok Lá estão as tais almofadas Não sei se conseguem ver ali Eventualmente aqui também Aqui Vamos ver Ali em cima Ok Isto dará Digamos assim Algum suporte Ao nosso iPhone Para que ele não esteja em contacto direto Com o metal Ok Portanto Trata-se de facto De uma peça Exclusiva Ok De uma peça Metálica Que de facto Acrescenta Um design Fantástico Ao nosso Ao nosso iPhone Eu vou agora Montá-lo rapidamente Para vocês Verem Digamos assim A montagem De uma forma rápida Introduzimos então Os botões No sítio Este Cá em cima Ok E o nosso iPhone Lá para dentro Ok Está Está no sítio Está a funcionar Perfeitamente Ok E Agora A nossa peça Metálica Em cima E voltamos A parafusar E está Então Concluído A nossa montagem Extremamente simples Rápido Ok Podem ver Todos os botões Funcionam Perfeitamente Sem nenhum tipo De esforço Ok E Temos um telefone Com um design Diferente Como eu disse Podemos trocar Os aros Em vez de colocarmos O azul Podemos eventualmente Colocar Um vermelho E teríamos este efeito Ok Certo Portanto E bem como As capas traseiras Podemos colocar As que mais Acharmos adequada Para a situação Espero que tenha sido Útil este vídeo Em termos de pontos positivos A proteção Ok Temos o nosso iPhone Seguríssimo Não acrescenta Volume E o aspecto De facto Bastante Apelativo Bastante atrativo Tenho rede Praticamente no máximo Não há perda Do sinal Se nós o segurarmos Na forma que Normalmente Perde sinal Reparem Não tenho qualquer Perda de sinal Em termos de Rede de telefone Ok Portanto Não temos o problema Da queda de sinal Temos uma capa Resistente Dura Metálica E de facto Um aspecto Fantástico A única Desvantagem Se quisermos É o facto Numa superfície Digamos Mais lisa O nosso telefone Deslizar Reparem Reparem Que eu já uso Esta capa Há cerca De um mês E não tem Nenhum tipo De risco Ok Ok Por hoje é tudo Deixem-nos Vossos comentários Vossas opiniões E Se de facto Isto for De encontrar Aquilo que vocês Desejam Para o vosso iPhone Cliquem www.dualtec.com E Façam a vossa encomenda Obrigado a todos E até ao próximo vídeo